Olha! Hoje nós viramos vaquinhas no Minecraft! Olha lá quem tá vindo! É o dono da fazenda! É o dono da fazenda! E ele tá olhando as vaquinhas! Ele viu a nossa vaquinha Mel! O que será que o fazendeiro vai fazer com a nossa amiga vaquinha Mel? Vamos ver! Vamos ver o que ele vai fazer! Ele pegou o bezerrinho! Ele pegou o bezerrinho! Ele tá levando o bezerrinho lá pra longe, gente! Vamos seguir! Vamos de fininho! Atrás de fininho! Atrás de fininho, tá bom? De fininho! Ih, esconde aqui! Esconde! Vai! Olha lá! Ele entrou com o bezerrinho lá! Você viu que ele entrou com o bezerrinho lá naquela salinha? Vamos entrar! Eu vi! O que será que o fazendeiro vai fazer com o bezerrinho? Olha lá! Acho que ele tá fazendo carinho no bezerrinho! Carinho! Ele pegou a espada! Ele tá batendo com a espada no bezerrinho! Tadinho! Ele tá batendo com a espada no bezerrinho, gente! Tadinho! Ele tirou a espada na mão e agora tem carne na mão dele! Carne! Esconde! 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 Corre! Vem, fecha a porta! Fecha! Olha lá! Ele tá jogando carne no chão! Carninha! No chão! Aonde será que o fazendeiro conseguiu aquela carninha? Vamos ver onde ele conseguiu? Vamos? Vamos! Foi aqui nessa salinha que o fazendeiro conseguiu a carninha nessa salinha! Olha o bezerrinho! O copo do bezerrinho! Ele cortou o bezerrinho em pedacinhos, não é? Olha o que ele tá fazendo agora com a carninha do bezerrinho, gente! Ele tá jogando a carninha do bezerrinho na churrasqueira! Tá vendo? Tô vendo! É dia de churrasco da família! É dia de churrasco da família? A família tá fazendo churrasco? Hoje é domingo! Olha lá! Ele tá pegando a carne! Carne assada! Tá vendo a carne assada? Tá vendo? Tá vendo! Tá vendo! Hum! Ele tá... Ele tá comendo a carne assada! E ele deu carne assada pra todo mundo da família porque hoje é o churrasco da família! Tadinho do bezerrinho! Gente, pera um pouco! Eu acho que o churrasco acabou! Acabou a carne! Ele vai pegar mais vaquinhas! Será que ele vai ter que pegar uma outra vaquinha pra fazer churrasco hoje? Será que ele vai? Que não seja eu! Olha lá! Ele tá bravo porque não tem mais carne! Ele tá procurando! A carne acabou! O que será que ele vai fazer agora? Ele tem que pegar! Ele tem que pegar! Ele tem que pegar! Corre! 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 Gente! Onde que a gente vai? Temos que escapar daqui! Eu não quero virar churrasco! Eu não quero ser uma vaquinha churrasco! Mas olha só, gente! Tá fechada a porta! Não tem como a gente passar! Hum! Olha o que tem ali! É uma máquina de tirar leite! Vamos nos esconder aqui na máquina de tirar leite! Vem! Tá bom! Desce! Desce! Olha o tamanho dessa máquina de tirar leite! Gigante! Muito leite! A fazenda tem uma máquina de tirar leite! E dentro dessa máquina tem muito leite! Cachoeiras e cachoeiras! Vamos lá! Cachoeiras! Olha isso! Não é lava não! É fogo! É um fogaréu! Esse daqui parece ser um caldeirão gigante de leite! É o depósito de leite! Aí ele coloca o fogo pra ferver o leite! Eles só usam as vaquinhas pra tirar o leite, gente! E depois que tirou o leite, faz churrasco com a vaquinha! Mas olha o que tem ali na frente, gente! Parece ser uma escada pra saída! Eu acho que se a gente alcançar aquela casa, nós vamos conseguir escapar! E vamos ser vaquinhas livres! Vamos embora! Vamos! Vamos! Cuidado no parkour, hein? Nós não podemos errar! Agora na escada... Será que vaquinhas sobe na escada? Váquias não sabe onde é escada! Essa daqui consegue! Vamos abrir essas trapdoors! E um pulo aqui! Agora aqui! Ufa! Venham, vaquinhas! Venham! Consegui! Também! Pronto! Agora tem mais uma trapdoor bem aqui! A escada fica bem ali na frente! Pula uma aqui! E agora... Tem outra lá na frente! Aqui! Agora mais uma ali na frente e... Boa! Aqui! Mais um! Agora é só subir! Venham! Vaquinhas! Vaquinhas para a liberdade! Gente! Olha só! Nós conseguimos escapar! Conseguimos! Muito fácil! Olha o que tem aqui! É um caminhão! O que é isso? Esse é um caminhão! E esse caminhão está muito frio! É um caminhão frigorífico! É um refrigerador? É um caminhão que tem um sistema de refrigeração para conservar a carne das vaquinhas! Está vendo? Gente! Eu estou ouvindo barulho de pessoa! Fecha a porta! Barulho! Rápido! Fecha! Gente! O caminhão está andando! O caminhão está andando! Eu cortei de pedacinho! Agora! O caminhão parou! Parou! Nós estamos em outro lugar agora! Esse daqui parece ser um frigorífico! É um depósito de carne de vacas! Não pegue a carne dela não! Tá bom! Essa é a carninha da irmã! Da irmã? Vamos ver aonde que nós estamos! Vamos ver! Vamos ver! Vamos! Olha! Esse é um supermercado! Parece um supermercado! Olha o que tem ali! É uma moça! Uma moça compradora! A moça veio no supermercado! E ela está comprando os pedacinhos de carne das nossas irmãs! Olha lá! Ela está ali! Ela está comprando os pedacinhos de carne das nossas irmãs, não é? É! Ela pegou... Ela pegou a carne! E agora ela pegou o pedaço! Ela está levando os pedaços! Ali para o caixa! Olha lá! Ela vai comprar os pedacinhos de carne! Não é que ela vai comprar? Não! Olha lá! Ela está dando dinheiro para o villager! Eu não quero! Vamos embora! Eu não quero também não! Eu não quero ser cortada em pedacinhos! E eu não quero ser vendida em pedacinhos também! Não! Nós precisamos encontrar um jeito de ajudar as nossas amigas vaquinhas, não é? É! Não podemos deixar as nossas amigas vaquinhas lá naquela fazenda! Como que a gente vai fazer para salvar as nossas amigas vaquinhas, hein? Olha o que tem aqui! É uma loja de TNT! Vamos de fininho, tá bom? Tá bom! Olha! Eu acho que o dono deve ter saído! O dono deixou a loja sozinha e saiu! E foi! Imagina se ele disse a gente! Olha! Temos aqui muitos equipamentos que podem ser úteis para a gente! Vamos levar tudo! Isso! Olha isso! São muitos TNTs! Pega tudo, tá bom? Pega tudo! Pega tudo! Pegaram tudo? Sim! Esses baús estão cheios de TNTs! Façam estoque, tá bom? Quanto mais TNTs a gente pegar... Vou pegar um monte! Mais forte a gente vai ficar! Eu peguei um montão! Todo mundo pegou um montão? Peguei! Agora, vamos lá para aquele caminhão! Olha aqui! As nossas amigas vaquinhas que estão... Cadê as nossas amigas vaquinhas? Acho que já foram levadas! Elas já retiraram, né? Já retiraram as amigas vaquinhas! Vamos fechar as portas e esperar o caminhão andar! Gente, o caminhão tá andando! O caminhão tá andando! O caminhão tá andando! O caminhão tá andando! Para onde ele vai? Parou! Parou! Nós voltamos para a fazenda, gente! Para a fazenda! Vamos salvar nossas irmãs! Mas agora nós temos os equipamentos para poder salvar as nossas irmãs vaquinhas! Se preparem, tá bom? Vamos abrir o murar! Abriu! Abrir! Venham! Quebramos o capache! Ué! Que parou com bolas! Aonde estão as nossas irmãs vaquinhas? Elas estavam aqui! Vamos procurar! Vamos procurar, vamos! Rápido! Vamos! Elas estavam bem aqui quando a gente foi embora! Mas agora elas não estão mais! A família já terminou o churrasco! Aonde será que a família tá? Tá encher a barriga! Gente! As vaquinhas! As vaquinhas estão fazendo uma fila para entrar lá dentro daquela casa grande! Não é? É! As vaquinhas estão vindo nessa fila aqui! Estão indo no celeiro! Passando, passando, passando! Elas estão vindo por aqui, por aqui, por aqui! Ê! Gente! O que você está vendo? É! Vem cá! Vem cá! Ai! Já está começando! O que é isso? Já começou! Já começou! Ele já está cortando os pedacinhos! Uma mesa de corte já começou! Vamos começar nossa rebelião! Aquilo lá é uma fila de vaquinhas! Vamos fazer nossa rebelião! Vamos fazer nossa rebelião! Vamos fazer nossas coisas irmãzinhas, gente! Tá bom! Vamos começar, tá bom? Temos que fazer algo! Temos que fazer algo! Vai! Coloca! Coloca tudo, tá bom? Vamos fazer toicinho já, já! Acende! E corra! Corre! Corre! Gente, quebrou tudo! Quebrou! Olha aqui também! Lembra dessa churrasqueira? Eu lembro! Vamos quebrar a churrasqueira também! Isso! Quebra! Isso aí! Quebra! Lembra da mesa que a família estava fazendo a reunião? Sim! A reunião! Vamos quebrar a mesa também! Quebra também! Ah! Pronto! Agora, gente! Nós precisamos encontrar um lugar para poder ir embora! Um veículo! Um veículo para ir embora! Qual veículo? Ali! Tem um carro ali! Hum! Vamos, gente! Ajudem as vaquinhas! Vamos! Venham cá! Peguem as vaquinhas! Tá vendo? Eu tô carregando uma vaquinha! Eu também! Todo mundo pega a vaquinha e pega o bezerrinho, tá bom? Tá bom! Vamos colocar todas as vaquinhas aqui nesse ônibus! Coloquem! Ah! Coloquei! Será que as vaquinhas conseguem dirigir ônibus? Vamos ver se elas conseguem! Olha! As vaquinhas conseguem dirigir o ônibus! Conseguem! Nós somos vaquinhas motorizadas! Vamos lá, gente! Todas as vaquinhas estão dentro do ônibus! Agora nós só precisamos escapar, não é mesmo? Vamos dar a volta aqui! E vamos nos aproveitar, tá bom? Vou colocar um TNT aqui! Vou acender! Tomando distância de segurança e... Agora é só a gente manobrar o carro e... Es... ...ca... ...par! Tem isso! Hã? Hã? A família tá na frente! A família de fazendeiros está na frente! Eles não querem deixar as vaquinhas escapar da fazenda! Ah! Hum! Tive uma ideia, gente! O que a gente faz? Olha o que tem ali do lado! É um depósito gigante de leite! Ah! E eu já vi uma escada por aqui, hein? Vou subir nessa escada... ...vou abrir essas trapdoors... ...subir mais um pouco de escada... ...assim... ...agora... ...no topo! Gente, eu já estou aqui em cima, tá bom? Tá bom! Vai! Distraiam eles! Distraiam eles fingindo que vocês vão se render! Tá bom? Vamos se render! Não precisa fazer nada! A gente vai voltar pra fazenda! Agora é só hora de correr! Um, dois, três, sim! Ela pode levar a gente! A gente se rende! Corre! Corre! Olha a água caindo! Vai cair nos fazendeiros! Caiu tudo! Caiu neles! Não é isso! Tá levando eles embora! Tá jogando eles! Vamos, gente! No carro! Todo mundo pro carro rápido! O leite caiu em cima dos fazendeiros! Não! Agora conseguimos fugir! E nós conseguimos escapar! E no final, as vaquinhas ficaram livres! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri